A grandeza de Deus invisível aos nossos olhos e que aprendemos a reconhecer graças a inteligência que Ele nos deu, isto é a capacidade de ler dentro a realidade que Ele criou, a manifestação da sua grandeza, beleza, bondade e aquilo que todos os homens contemplam quando são livres de preconceitos diante da extraordinária obra da criação, a serviço do homem, porque todas as criaturas servem o homem e o homem usa destas criaturas para buscar, não uma riqueza, não um poder, mas busca o autor desta criação, este caminho é muito difícil a ser percorrido sozinho, Deus escolheu um homem, ouvimos na primeira leitura, a quem pediu de ser o início de um povo capaz de aceitar a revelação dele além da criação, se tornar um homem cuja descendência, cuja história ia revelar, quanto este Deus está interessado a abençoar a sua criatura preferida, a sua obra prima, que somos nós, as criaturas mais frágeis, que precisamos de tudo aquilo que Ele criou, das estrelas, das constelações, do ar, da água, do barro, do ferro, do ouro, nós somos feitos de centenas e milhares de elementos, sem os quais o ser humano não poderia existir, mas dentro de nós, Deus colocou a alma, isto é, um instrumento capaz de ouvir, de entender, de amar, de perceber o que Ele deseja de nós, e Abraão foi o primeiro e encontrou dentro na breve história de Abraão, breve para nós, que temos a Bíblia longa para eles, porque foram décadas e décadas esperando o cumprimento desta promessa, encontrou este sacerdote, que ofereceu misteriosamente pão e vinho, isso quase quatro mil anos atrás, e abençoou Abraão, homem de fé, que deu como recompensa a este sacerdote, o dízimo de tudo aquilo que ele tinha, antecipando assim aquele que será, a grandíssima experiência da Eucaristia, de quem nos ensinou a repartir, com os outros, os dons que recebemos, Jesus não nos deu alguma coisa, Jesus na Eucaristia chegou a entregar totalmente a si mesmo, é a partir desta entrega total de si, nós, como disse São Paulo, na leitura aos Coríntios, nós transmitimos aos outros, aquilo que recebemos, a fé católica não é uma invenção, de um Papa, de um Bispo, de um Santo, não, a fé católica é fruto da mais fiel tradição, a palavra tradição, vem do latim tradere, significa entregar, na noite em que Judas pensou de entregar Jesus aos seus inimigos, Jesus antecipou esta entrega aos inimigos, ele quis se entregar aos seus amigos, desejei comer esta Páscoa com vocês, tomai e comei este o meu corpo, tomai e bebei este é o cálice da nova e eterna, do sangue, da aliança, é a entrega total de um amor, que nós não conhecíamos, o conhecemos naquela sexta-feira santa, antecipado na Eucaristia da quinta-feira santa, e por isso ele escolheu homens misteriosos, como Melquisede, homens que carregassem a responsabilidade de fazer acontecer, cada dia ao longo da história, o milagre da transformação das nossas ofertas, no corpo e no sangue dele, sem a Eucaristia, cada um de nós seria um pensador, um homem, uma mulher religiosa, cada um de nós iria criar o seu grupo de oração, o seu grupo de louvor, o seu grupo de compromisso, cada um de nós iria fazer a sua igreja, segundo as características que mais ele gosta, mas nós sabemos, que sem a Eucaristia, nós não estamos diante da igreja que Cristo quis, no concílio Vaticano II, nós ouvimos esta expressão belíssima, a Eucaristia faz a igreja, a igreja celebra a Eucaristia, e faz acontecer a comunhão entre nós, e Cristo, entre nós e o Pai, e entre nós e todos aqueles que vivem conosco a mesma fé, ou que buscam encontrar um sentido na vida, como aqueles, como vimos no Evangelho, que iam atrás de Jesus, porque nunca tinham escutado o homem falar daquele jeito, nunca tinham visto tanta bondade, tanta singeleza, tanta simplicidade, tanta pureza, tanta verdade, tanta autoridade que não esmagava, mas que construía quem os escutava. E Jesus sentiu compaixão desta multidão que o procurava, somente fascinados por aquilo que ele dizia, e pensou naquele dia, de alimentá-los, fazer com que a palavra que alimentava o espírito e a alma, e a inteligência deles, se tornasse depois, um alimento que unisse as pessoas, que escutam esta palavra, a ele, a palavra que se fez carne, que se fez corpo, e assim nós, católicos, no mundo inteiro, graças à Eucaristia, somos uma, só igreja. Desta mesma palavra, que gera centenas e milhares e milhões de fiéis, com dons diferentes, não existe limite aos dons do Espírito Santo, mas todos eles, reunidos como fonte, como alimentação, como critério da Eucaristia. Todos os dons estão a serviço, da união com o corpo de Cristo. O dom de ensinar, o dom de curar, o dom de visitar os doentes, o dom das várias obras de misericórdia, que o Papa Francisco nos lembrou, neste ano jubilar. A Eucaristia é aquele sacramento, aquela maneira de Deus agir dentro da história, que desafia todas as pretensões humanas, de construir a unidade entre os homens, a partir, ou de um discurso, ou de uma luta, ou de uma ideologia, ou de instrumentos que o homem inventa, poderosíssimos, como este que estamos usando, a televisão, a rádio, internet, mas nós sabemos que a unidade entre nós acontece, graças à humildade de Deus, que se escondeu aqui, não somente na sua divindade, como aconteceu no ventre de Maria, no Filho de Maria, mas aqui escondeu também a sua humanidade, e como Santo Tomás de Aquino nos ensina, mesmo não vendo nem a sua divindade, nem a sua humanidade, nós acreditamos, quer na divindade, como na sua humanidade, graças àquilo que ouvimos, que recebemos, que nos foi transmitido, e que transmitimos, não é uma transferência, sem uma transformação, quanto mais nós vivenciamos, a Eucaristia, quanto mais nós encontramos, cada dia, ou cada semana, um tempo, para estar diante de Jesus, na Eucaristia, e mais ele nos transforma, em homens e mulheres, capazes, de repartir os dons, que Deus distribuiu, na sua igreja, e assim, atrair, a Cristo, pela beleza da partilha, reconhecer, no repartir do pão, no repartir dos dons, dos bens, do amor, da fraternidade, é a grande missão, que iniciou, quatrocentos anos atrás, pelos missionários, em Belém, que entraram, através desta cidade, na grande, Amazônia, nós somos fruto, desta história, nós já temos, dentro da nossa Amazônia, dezenas, centenas, de padres, fruto, das nossas comunidades, das nossas famílias, e precisamos, neste mês, vocacional, rezar, sobretudo, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas famílias, que se tornem, famílias, capazes, de gerar, missionários, casais, cristãos, religiosos, religiosas, catequistas, leigos, que se comprometem, na transformação, do mundo, sendo sinal, do reino de Deus, que acontece, em todos os campos, do saber, do trabalho, da política, da economia, da arte, enquanto, adorávamos o Santíssimo, rezando, o terço, acompanhado pela, delicadeza, e a ternura de Maria, atrás de mim, no banco, tinha um menino, de oito anos, que rezava o terço, de maneira, magnífica, e perguntei, para ele, quem te ensinou? disse, minha avó, quando eu era pequeno, e quantos anos, tu tem? Oito, então, quando era pequeno, a vovó, ensinou para ele, ele disse para mim, eu já sei, o que eu vou fazer, como? Como é que é o teu nome? Mateus, eu quero ser padre, então, olha lá, o que acontece, dentro, na vida, das famílias, que, não esperam, os filhos, crescerem, estudarem, todas as religiões, ler toda a Bíblia, nós precisamos, transmitir, os gestos, mais simples, que nos fazem, entender, a grandeza, de um Deus, que se escondeu, na Eucaristia, para chegar, aos pequenos, aos humildes, que se tiver, um coração aberto, irão, se tornar, missionários, como tantos, missionários, que nestes, quatrocentos anos, nos deram, a graça, de termos, tantas, plenazias, tantas, dioceses, nesta, nossa, imensa, Amazônia, vamos nos unir, a toda, a igreja do Brasil, sobretudo, na próxima semana, mas hoje, amanhã, aqui na nossa, diocese de Parintins, com, os que vieram, nesta caravana, para nos ajudar, a participar, e iremos mandar, depois, da celebração, iremos ficar, em adoração, com, um grupo, um grupo, que irá viajar, amanhã, e alcançar, Peleme, permanecer, o tempo todo, no congresso, não todo mundo, pode ir, mas queremos, nos unir, a estas pessoas, que irão participar, com o resto do Brasil, louvado, seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, e, seja nosso Senhor, que irá viajar,